Galera, vou fazer esse vídeo aqui para o Eduardo. O Eduardo, ele falou que o pai dele que mexia na multilite, agora ele está mexendo. Aí, aqui ó, entre a engrenagem e o cilindro, costuma sujar muito, entra muito óleo e costuma deslizar. Quem mexe com a multilite sabe muito bem. Eu, quando a minha multilite dava esse tipo de problema, o que eu fazia? Segura aqui para mim. Eu fazia assim, turma, ó. Eu desapertava, eu ligava a máquina, entendeu? Eu ligava a máquina e ficava correndo aqui, ó, certo? Aí ficava correndo com a máquina ligada, com a máquina ligada e eu jogava gasolina aqui, ó, por que a gasolina? Porque a gasolina, ao mesmo tempo que ela está limpando, ela está secando. Você concorda comigo? Porque aqui, ó, não pode ficar muito crimpado também não, porque senão fica ruim antes você mexer bem sim de purga, né? Olha lá, ó. Vamos supor que eu vou mexer bem sim de purga. Bem sim de purga, né? Então, o que eu fazia? Eu jogava gasolina aí para ficar limpinho, porque se ficar com óleo breando demais, isso aqui anda. Nos arranques que a gente liga a máquina, os arranques que dá aqui, ó, se a pressão não estiver arrumadinha aqui e não estiver um pouquinho grimpado, dá a deslizada. Então, o que eu fazia? Eu desapertava, chegava aqui para trás, assim, eu desapertava, ficava segurando o parafuso e ligava a máquina e a máquina dava 300 voltas aqui e eu jogava a gasolina aqui, ó. Ia limpando e a gasolina automaticamente limpando e secando. E ficava limpinho e ficava um pouquinho grimpado. Não pode ficar tudo grimpado, porque você tem que mexer o beicinho de purga, ó. Entendeu? Então, esse é um toque aí, porque o Eduardo lá do Ribeirão, lá de Ribeirão Preto, esqueci o nome do cidadelo, Ribeirão Preto mesmo, falou que a impressão dele está andando, certo? Então, eu fazia assim para limpar. Dá um toque aí, me fala como é que você limpava aí e vamos conversar no YouTube aqui. Beleza, galera? Obrigado a vocês aí, somos 982 seguidores, hein? Porque eu sou seguidor igual você. Obrigado mais uma vez, daqui a pouquinho nós estamos a bater mil. Queria estar mais feliz, mas... É complicado, né? Mas vida que segue, né? Fazer o quê? Então é isso aí, Eduardo. Obrigado por você estar seguindo o canal aí. Os vídeos que é feito aqui é para isso mesmo. E eu falei, Ursito, que nós, imprensores e gráficos, somos unidos. E eu firmo de novo, hein? Nós somos unidos, sim. Qualquer um tiver alguma dica aí para mandar para mim, crie o seu canal aí, que eu vou te dar a maior força também. Porque se eu cheguei a mil seguidores, vou chegar agora, você também pode chegar. Beleza? Obrigado a vocês, fiquem com Deus na nossa parecida. E até o próximo vídeo, hein, galera? Ó, devia ter ligado a luz, hein? Olha só que beleza. Nah! Olha lá, tá vendo, ó? Desapertou o parafuso. Segurou. Ó. Segurou. Pode apertar e segurar aqui e ligar a máquina. Minha conta aí, para você ter medo, não, viu? Segura com a mão aqui, liga a máquina. Vai rodar ali, você vai jogar a gasolina. Depois você vem, aperta de novo. Não tem jeito de eu fazer isso agora, porque ela está sem motor. Só vou fazer isso para vocês. O primeiro motivo que eu ver na frente o cara deixar, eu vou fazer isso para vocês. Beleza? Fica com Deus, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Fica com Deus.